Tauzinho da tarde, 5h05, vamos sortear a sala agora, vai lá no YouTube Compradaço no índice, 365 pontos, vendido no dólar, 20 pontos no dólar, 19, 19,5 Pegamos o topo do dólar a tarde inteira, comprada aí nesse índice, nessa VWAP aí Top demais, leitura sistêmica, leitura de fluxo, prai certo, identificamos as bandeiras Sem viés, sem AX, acho que vai subir, acho que vai cair, não existe isso, não existe no mercado O mercado é matemático, o mercado é quântico, o mercado é técnico e os indicadores estão aí pra desenhar Ó, o dólar bateu no order block, o dólar bateu, nós pegamos a venda de order block e bateu no order block Pode ser o fim, pode ser o fim desse dólar, pode ser a saída, 23 pontos na parte da tarde É só se o olho for grande, né? Ele pode sim, pode vir pra VWAP por 46, né? Comprado o índice, índice, vai tocar lá na região do topo, lá na batida, lá no ajuste Lá onde mandaram ele pra baixo o dia todo, beleza? Então vamos ver o que acontece aí Vamos ter um sorteio agora, quem quiser dar um pulo lá no YouTube Sorteio agora, isso é topo, topo longo, bora pra cima Incrível, incrível, top, top, top demais Deus é fiel, só glorifica Só glorifica